Vamos então voltar com a Ana Cristina que está acompanhando com o governador Reinaldo Zambuja. Ana, é com você. Olá, Isael. Pois é, estamos de volta aqui acompanhando então a inauguração do Hospital Regional. Eu estou ao lado agora do secretário de governo, Eduardo Rocha, que conversa com a gente ao vivo, secretário. Enfim, o Hospital Regional sendo entregue. Graças a Deus, uma grande obra, um grande projeto. Hospital com 116 leitos, 10 salas de cirurgia, já está contratado mais de 150 funcionários. Vamos chegar em 1º de agosto com 600 funcionários e ele funcionando em pleno. Três Lagoas ganha muito, a região ganha muito, o Estado de Mato Grosso do Sul inteiro vai ganhar com esse hospital, que nós vamos trazer toda a região para cá para ser atendido com qualidade, bons profissionais e uma estrutura nova, e de ponta. Pois é, mas hoje o governador também é entregando obras importantes, mas lançando também como a pavimentação da Avenida Custódio Andris, da MS 320 e da Jari Mercado. Sim, só hoje foi assinado mais de 130 milhões de reais de investimento. Três Lagoas virou um canteiro de obra. Quero aqui cumprimentar o prefeito Ângelo Guerreiro, cumprimentar o governador Reinaldo Zambuja, dizer que a senadora Simone não pôde estar presente, pois o projeto do hospital foi ela que fez, ela que sonhou, entregou no BNDES, o governador Reinaldo assumiu e fez a obra. Então hoje a classe política trabalhando unida dá o resultado e o resultado está aqui entregando essa esplêndida obra para o município de Três Lagoas. Então, o secretário de governo, deputado estadual licenciado, Eduardo Rocha, falando aí a respeito da inauguração do hospital regional, desses investimentos, obras de asfalto sendo lançadas hoje e a gente vai voltar daqui a pouquinho já com o governador Reinaldo Zambuja falando aí desses investimentos aqui para Três Lagoas. Eu volto aos estúdios.